Graduado em Economia pela FMU de São Paulo, em Administração e Recursos Humanos pela USP, Mário Ariac iniciou a carreira profissional como sócio de uma carpintaria e marcenaria da família dele. Em 1980, ingressou como estagiário na Philips do Brasil e chegou ao cargo de gerente de recursos humanos. Em 1999, chegou à Varginha com a implantação da unidade da Valita aqui na cidade. Ao todo, trabalhou por 32 anos na Philips. Administrador de visão ampliada e empreendedor nato, características que o avalizaram ao convite feito pelo prefeito Antônio Silva a ocupar uma das pastas mais importantes da prefeitura, a Secretaria de Administração. Ficou por 15 meses frente ao trabalho. Agora, Ariac deixa o cargo, alegando motivos pessoais pelo afastamento da pasta. Isso é uma opção puramente pessoal, que ajudei aí por um ano e três meses o prefeito e hoje eu chego à conclusão que eu posso deixar, porque coisa que eu gostaria que fosse feita, eu já mostrei para o meu time o que tem que ser feito. Eu acho que agora é continuidade. Então eu gostaria de me dedicar um pouquinho para mim, a minha família e fazer coisa que eu sempre sonhei. Como secretário de administração do município, Mário Ariac imprimiu o novo modelo de trabalho público, mostrando a sua equipe que a prefeitura deve ser vista como empresa, onde agilidade significa eficiência nos serviços oferecidos à população da cidade. É, sobretudo, uma cultura, uma visão de economia. Fazer mais com menos e sempre pensando, se fosse meu dinheiro, eu gastaria dessa forma? Compraria isso, aquilo, se fosse meu dinheiro? Então é isso que eu tenho mostrado para a equipe. E assim o pessoal entendeu e daí obtivemos aí alguns resultados muito positivos na nossa administração. A Ariac se afasta da Secretaria de Administração agora em abril e deixa um conselho ao próximo ocupante do cargo. Manter a motivação do time, desses 3 mil servidores, buscando sempre novas formas de motivação e fazer com que busquemos aí uma forma de fazer mais com menos. Isto é, a mesma equipe deve produzir um pouquinho mais para a gente poder oferecer esses benefícios à população.